A gente inventou um monte de roupa de pachorro que virou coberna. Que misto. Imagina, Gal. Assim, alguém te prende, aí esses bichos vão subir na sua perna. Ela falou pra mim que eu gostaria da frieira. Sim. Não, eu tô. Não, eu vou ficar da gente falando pra ele. Eita, é frieira. É uma frieira. É uma frieira. É uma frieira, que novo, né? É uma frieira, que novo. É uma frieira, que novo. É uma frieira, né? É uma frieira, né, gente? Tá subindo, vai subindo no pezinho. Vai subindo no pezinho. Vai subindo, vem no pezinho. Vamo ir, vamo ir, vou parar na sua casa. Biscoitinho, creme cracker, deve ser bom, rapaz. É caviar, igualzinho. É, caviar, só você mexe todos assim.